Seu vagabundo, vai mãe, canta Nunca foi amor, nunca foi amor Ela só cresceu, ela só cresceu Seu mentiroso, cachorro, senhoração Tu nunca me amou, tu nunca me amou Ela só cresceu, ela só cresceu Seu mentiroso, cachorro, senhoração Sua mãe, nada, mentirosa Mentirosa ou nada Mateuzinho, cachorro, senhoração Tu nunca prestou, tu nunca prestou Mateus, só ilusão Olha, vem mostrar tua listinha Oi, fãs, olha a minha listinha como está no cabelo Mostra a listinha Olha, olha a minha listinha no cabelo Olha, muito bem Vai cantar mais não? Canto Então Então